Quer saber como eu fiz esse torresmo perfeito? Vem comigo Se gostou, curte, comenta e compartilha Ficaram lindos Ali o torresmo já está picado Agora vamos temperar com sal Coloquei bastante sal ali Porque torresmo tem que ser com bastante sal Agora vamos testar se a cachaça é boa Tem que ser uma cachaça boa Você bota ela na vazia e joga fogo lá dentro Para ver se ela é boa mesmo É boa, pegou fogo, é das boas Então você vai, coloca ela dentro do torresmo Olha aí para vocês verem Olha o fogo lá, essa cachaça aí é boa Aí você bota aí e mistura tudo Que é para nós colocar a cachaça para ficar bom Agora coloca aí uma banha Uma banha de porco, um pouquinho Não precisa estar muito porque o torresmo já vai soltar muita banha Coloca na panela de pressão Ali, limpinha E leva no fogo médio Sem colocar a borracha De 5 em 5 minutos você vai abrindo E misturando tudo, gente E vai ficar muito bom Eu recomendo vocês fazerem assim porque não suja o fogão Fica muito bom Fica crocante Uma delícia Não faz bagunça Não faz sujeira E é bem fácil Se tem arroz com galinha Por que não fazer arroz com carne? Vem comigo Cozinhei ali uma panelona de arroz E já fui jogando ali dentro Para nós fazer arroz com carne Tudo misturado Vocês já fizeram Fica muito bom, hein? Faz aí que você vai gostar Ali eu já tinha cozido o arroz separado Temperado também Agora eu vou colocar ali milho Porque fica a gosto, né? Pode botar milho, cenoura Pode botar o que você quiser Coloquei o milho E ali é a carne Com calabresa Eu cozinhei a carne E depois eu desfiei ela, tá? Coloquei um pouco Com um pouquinho de caldo Agora é só misturar tudo muito bem E tá pronto pra comer, gente Fica muito bom E também é Fica mais fácil pra comer Tudo misturado assim, né? Aí misturei tudo ali E vamos comer, gente Isso fica uma delícia Pode fazer que você vai amar, tá? Fica muito bom, tá bom? E também coloquei ali Vocês vão ver agora Uns torresmos, gente Que eu fritei Esse torresmo ficou bem crocante Então eu joguei ali E agora é só comer Se você gostou, curte, comenta, compartilha Um beijão e